Como eu falei, não vou revelar o nome, mas fica aí a dica pra você também enviar o teu testemunho no e-mail ou lá no nosso Instagram, se é uma coisa que pode ser pública, deixe lá, arroba sorrindo pra vida Também quero te encontrar lá, tá bom? Arroba sorrindo pra vida E quem tá no Youtube, bom dia pra você, Deus te abençoe, deixe seu testemunho lá também Ela diz assim Val, como estamos chegando perto do acampamento PHN Quero dar um dos meus testemunhos, é um dos Hoje eu tenho 29 anos e eu estou salva pela graça de Deus Deus me resgatou através do acampamento PHN Foi um processo de 3 anos Eu sou nascida e criada num berço católico Sempre participei ativamente da igreja Porém, eu não tinha o hábito de acompanhar a Canção Nova Minha madrinha sempre me falou do PHN Acredito que ela queria realizar o sonho de participar Mas como ela já não era tão jovem, ela me incentivava E ela ainda colocou risos aqui, né? Tá certo Ela diz, mas eu não me interessava em ir Não queria saber Não tinha noção de como era o evento Eu, de fato, não acompanhava a Canção Nova Mas tudo é no tempo de Deus E a Canção Nova chegou na minha vida no tempo em que eu mais precisava Antes de fazer 18 anos Meus pais se divorciaram E isso, ela colocou em caixa alta, hein? Foi um imenso baque na minha vida Pois sempre acreditei que a família é a base de tudo E hoje, com a maturidade Eu sei o quanto o inimigo usa as separações entre os casais Para fazer um desastre na vida das pessoas Sobretudo dos filhos Sobretudo dos filhos, né, padre? E ela disse, enfim, foi o que aconteceu comigo Após a separação dos meus pais Eu fiquei extremamente conturbada Conturbada, conturbada Eu senti que eu perdi os meus pais Mas, na verdade, eu me perdi Fui buscar amores onde eu não devia E comecei a me relacionar com um homem casado Vivi essa situação por 3 anos Apesar de saber que estava errada Eu não achava que era tão errado Porque eu não desejava o mal da família dele E nem queria que ele largasse a esposa e os filhos Mas eu estava, era sem luz Hoje eu vejo o tamanho da minha carência E como o mal age para destruir as pessoas e as famílias Deus teve misericórdia de mim E me ajudou a sair dessa situação Porém, algum tempo depois, com 21 anos Eu comecei a ficar com um rapaz da faculdade Depois de sairmos algumas vezes Ele também me contou que era casado Eu não acreditei no início Mas como eu já estava envolvida Me sujeitei novamente àquela situação Sentia que eu não era eu mesma Eu não me sentia eu mesma Faltava alguma coisa em mim E hoje eu sei que o que faltava era a luz de Deus Um belo dia Um primo Despretenciosamente me chamou para ir ao PHN Eu aceitei sem pensar e sem expectativas Nem sei porque que eu aceitei Mas eu fui de coração aberto Para abraçar a Deus E o tema do PHN era o filho pródigo Val, foram os melhores três dias da minha vida Deus curou o meu íntimo Deus tocou no meu sagrado E me resgatou Lembro da noite do Luau com o Braz Os meus colegas estavam comigo E não aguentaram ficar até o final Mas eu decidi ficar sozinha E ali foi um momento de cura e libertação Chorei como ninguém E ali Deus falou através do Braz Que eu precisava Tudo que eu precisava ouvir Deus tocou e trouxe a libertação Abriu os meus olhos E como eu disse Foram os melhores dias da minha vida Hoje graças a Deus Entendi o que é a vontade de Deus Estou namorando firme Tenho um namoro calmo Abençoado Como eu sonhei Deus cuidou de tudo Me deu a graça do perdão Reconstituiu a minha vida Hoje rezo para Deus abençoar E conseguirmos a graça do matrimônio A graça de uma família Toda vez que rezo Sobre meu útero Peço para gerar filhos abençoados Para serem anjos do Senhor na terra A canção nova me ensinou isso Me ensinou a contar uma história nova E eu vou dizer, Val É por isso que eu ajudo esta obra Esta obra que transforma vidas Porque eu posso dizer Ela falando A minha vida foi transformada pela canção nova Obrigada por esse programa Que é a minha terapia diária E nós podemos dizer É por isso que eu ajudo a canção nova Ai, depois de ouvir essa Primeiro, manda para o Peter Esse testemunho, Val Para o Braz Acho importante eles lerem Lindo, lindo E olha, depois de você ouvir Eu não ficaria de fora do PHN Porque realmente é isso mesmo O PHN é mais do que um evento É uma proposta, né De toda a temática, né Desenvolvida, né padre É para que a gente se encontre com Deus Encontre o nosso lugar E que coisa boa ouvir Maravilha Que ela tem paz Que ela conseguiu, né Se ajustar E ela deixou Claro Que tem muita gente que defende Não, eu preciso disso Eu sou livre Ela não era livre O pecado não te faz feliz Bota na sua cabeça Se você está desobedecendo a Deus Isso não vai te trazer paz Por mais que você arranje mil justificativas Todo mundo faz É assim mesmo Não é assim Se desobedece a Deus Contradiz a sua essência E você não vai ser feliz O pecado não traz felicidade Só a santidade Só a obediência a Deus E ela dizendo, padre Que ela não era ela mesma, né O senhor dizendo O pecado nos tira da essência Claro E eu fiquei tão feliz, gente Porque a Canção Nova E ontem eu dizia isso também Tem vários meios Que Deus se utiliza da Canção Nova Para entrar na vida das pessoas Ela não queria vir Minha madrinha chamou, chamou, chamou Mas no momento em que ela mais precisava de Deus Deus trouxe aqui Para que ela fizesse essa experiência Queria pedir duas coisas Primeiro, convide um jovem para vir Chame as pessoas que você conhece Que talvez precisem fazer a experiência de Deus Traga-o a Canção Nova Aqui é só o santo Deus vai fazer na vida desta pessoa Como fez nesse testemunho E a gente não podia imaginar Porque uma jovem, Paula Primeiro com 18 anos Depois com 21 anos Relacionamentos totalmente equivocados Com homens casados E Deus transformou essa vida Graças a você que é sócio Então muito obrigada por investir Nesta obra de evangelização Boa Vamos juntar Vamos juntar